Com mais de 30 anos de carreira, com vocês, Zé Lezir! Boa noite! Quem tem mais de 50 anos, poucos são os que se adaptam a essa modernice, de celular, desse, daquilo, daquilo, daquilo. Eu mesmo só sei três condições, eu ligo, eu desligo e boto para carregar, inclusive eu aprendi a botar para carregar, depois que eu me intriguei com minha mulher, eu passei aí quase 15 dias ela sem falar comigo, porque eu só sabia mesmo ligar e desligar. Aí ela disse, filho, bota meu telefone para carregar, aí eu botei em cima do muro, põe no carregar. Aí ela está com uma moléstia, então essa tecnologia, esse negócio novo, quem tem mais de 50, lascou-se, tem uma linguagem diferente. O meu tempo era telefone, tinha orelhão, orelhão era no cartão, na ficha, talalala, a gente tinha mania, vai ficar, talalala, se algum otário tinha deixado a ficha lá dentro, sabe? naquele tempo tinha otário, hoje não tem mais de novo. No dia dos namorados, rapaz, eu cheguei no restaurante, estava lá, a menina linda, linda. O namorado, lindo, um de lado do outro, a bichinha com a saia curta, olha o roleto de coxa, bem branquinha, rapaz, e ele com os olhinhos claros, cabelinho meio aprumado, e eu olhando. Eu digo, eita, como é diferente do meu tempo. No meu tempo, eu estava com o dedo na máquina da telegrafia dela. O outro já soltou o celular. A ideia é boa, não é não, malandro? E além de estar com o dedo na telegrafia, eu ainda tirava a psica, que esse povo novo não sabe o que é psica. A psica, depois que você passa o dedo, aí você tapia e sai. Além de dar a psica, o caba, quando era bom mesmo, o caba dizia, eita. Se não der, o eita. Era bom demais, rapaz. Aí, hoje, o caba perde muito tempo com esses negócios. Outra coisa, a gente chega e o pessoal, posso tirar uma foto? Pode. O aparelho é dele? O que é que eu tenho a ver com isso? Vamos tirar uma foto, bora. Aí tira. Ei, não sai agora. Não, a gente vai tirar uma deitada. Eu digo, deitada no chão, eu não vou não. Não, é a máquina. Eu digo, porra, é uma doideira. Uma doideira esses negócios. E outra coisa, ninguém para. Trata, 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 trata. Minha história é demais. Eu tava no entejo de um... Tava no entejo de um amigo meu, porque ele tem um sitiozinho aqui em Massaraduba, aí. O irmão dele, ignorante. Esse estava do sítio, mexe na agricultura, né? Aí, eu vi lá, um menino atravessou a rua. Não sei como o carro não pegou. Do jeito que ele vinha, entrou. Não entendo. Aí, eu digo, quando é que esse menino vai? E ele... Só parou porque bateu no cafão. O cafão deu uma balançada. Esses caixões de cobre, né? Aqui tem wi-fi. O irmão do falecido disse, respeite o morro. Ele disse, é tudo junto. Aí, eu fico pensando... Estudar? Pra quê? Pedir meu tempo. Porque, no meu tempo... Eu, pra passar... Fazer o primeiro e o segundo grau, eram oito anos. No meu tempo. A gente fazia primário. Fazia uma prova que era um vestibular. Chamava... Exame de admissão. Pra entrar no científico. Livre dessa grossura. Com as matérias tudo dentro. Carderno de oito matérias. O cara tava chegando na tronca. Aquelas bolsas pesadas. Aí, hoje em dia, o cara anda com... Um USB, um negócio desse. Com as matérias tudo ali dentro. Tá vendo que eu não acredito? Rapaz, que ali cabe matéria que só a mulher que você falou. Aí, levei oito anos. Oito. Veja que tempo perdido foi esse meu de estudo. Sem falar o da universidade. Oito anos de estudo. Aí, eu passo a estar pregado no esporte. Primeiro e segundo grau em quinze dias aprovado pelo MEC. Veja o tempo que eu perdi. Eu também, nessa época de hoje, eu não ia estudar muito não. Porque, quando eu comecei a estudar, a escola era do outro lado da rua. E eu faltava aqui só a mulher. Hoje o ensino é a distância. Eu vou. Nem me chame. Porque o povo tem um negócio de falar. Esse povo. Esse esculito, velho fedoreno. Esse povo. Trabalhador. Isso é mentira. Se existir um povo preguiçoso, somos nós. Se tiver assim, três por cento. Gosta de trabalhar. O resto... Não vê eu? Ou vocês acham que isso é trabalho? Um ano e meio aqui só. O resto do dia, batendo perna. Ninguém gosta não. Hoje é que estão fazendo... Me fazendo de escravo. Do exceção. Pra quê? Não aguento não, rapaz. Três horas conversando e você conversa. Uma tá boa. Não faça trabalho escravo que eu denuncio ao Ministério do Trabalho. Eu sou tão preguiçoso que eu ganhei em uma rifa, uma bicicleta. Acaba disso. Você vai vir montado. Eu digo, pode ficar pra você e dê pra outra. Esforço físico. Acaba. Tu devia entrar numa academia. Eu digo, pra quê? Vou pagar pra perder calorias? Carro parado, não bate o motor. Você já viu dizer que o cabra não fez exercício e morreu? Não. Só mostra quem tá correndo. Mas rapaz, fulano, foi bater uma pelada e morreu. Mas rapaz, fulano, tava correndo ali na beira do açúcar. Põe, não deu um colápio nele, ele colápiou lá. Não me chamo pra fazer exercício. A vida já me currou eu todo. E outra coisa. Não entro em moda. Esses negócios de você dizer, o aquilo engorda. É o falado do ovo. É o falado do óleo de coco não prestava. Agora é a rainha. Olhe tudo que presta e que não presta. Eu tenho um conceito muito básico a respeito de nutrição. Se você comer e gastar a energia do que comeu, não engorda. Pode comer tudo. Agora o negro comer, fica dentro de uma rede. Você tá num canto de parede, vai inchar. Isso é normal. Aí fica proibido. Folha disso. Eu sou largado pra passar a comer folha. Com a porra que nós vamos entregar o que aquilo até o peide é fraco. É um peide desmoralizado. Agora um peide de um feijão preto. Um corredor de boi. O povo que tá de lado diz, peide a água. É um peide de presença. Não tá com uma rua integral, com uma folha de ruta. Pof, isso é peido. Isso desmoraliza um ser humano. Fraco, um negócio fraco. Aí, nos programas de televisão, passa um momento. Ômega 3. A moleque tá com a propaganda e tá já morrendo. Ômega 3, 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 ômega 3. Foi pra ficar daquele jeito? Deus me lembra. Ômega 3. O bicho que tem mais ômega 3, sabe qual é? Sardinha. Eu tô invicto. Ninguém comeu mais sardinha do que eu, porque aquilo é comida de pó. E eu comia tanto no molho de tomate, como no óleo. E ainda pro resto dava as latinhas, virava a tampa e fazia os carrinhos. Negócio de pó mesmo. É o bicho que tem mais ômega 3. E eu passei minha infância e adolescência só comendo aquela merda. Veja se vocês querem ficar assim. Olha o lado B. Não dá pra fazer um pastel. Parece duas bandinhas de um Tilenó. Não vão atrás de moda não, rapaz. Vão ser felizes. Aí já ia ser o quê? Aí compre um tafeto que treme e as carnes incham. Que porra é isso? Que incham? É maribondo, rapaz. Fica inventando moda. Eu sou mordido com esses negócios. Eu tô numa época, meu Deus, que se eu viesse agora um extraterrestre e me levasse, era melhor. Eu não consigo nem me comunicar. Antigamente a gente mandava carta. Hoje o cabeceiro é um e-mail. Um e-mail? Porque não manda logo dois. Não manda as coisas pela metade. Aí fica. Passei minha vida toda. Na minha época, eu ganhava uma caligrafia. Pra melhorar a letra. Pra ficar com a letra bem bonitinha. Esses jovens de hoje... Mano, botar a data... Campina Grande e a data de hoje pra você ver a garrafeira. É pior do que merda. Porque não escreve não. É tudo aqui. E outra coisa. Eu levei esse tempo todinho pra aprender a ler e escrever. Hoje o cabra se comunica com quatro letras. Isso é uma doideira. Um K, um D, um V e um C. Cadê você? É moído. Moído, meu Deus do céu. Não aguento não. Mas lá vem. Porque tudo é moda. Tudo é moda nesse país. A tarde a lavar jato. Já encheu meu saco. Encheu. Eu acho que eu vou embora do Brasil. Eu vou. Vou. Vou me mudar pra Galante. Vou. Eu vou. Eu vou embora do Brasil. Tô dizendo a você. No fundo do meu coração. Rapaz. É de manhã. É de tarde. É de noite. Eu ando com medo. Deve estar no meio também. E não saber. Mas eu já aprendi amanhã. Se vim perguntar eu digo. Não fui eu não. Não é meu não. É umas coisas que você tem que aprender pra não ser preso. Aí vai e bota tornozeleira. Aí o povo vai aproveitar pra ganhar dinheiro. Até capinha de tornozeleira estão fazendo. O emblema do Flamengo. O Flamengo. O Vasco. Bem bonitinho. Inventa. Bota artista no meio. O artista é quem se lasca. Desde o tempo da revolução. Se você for olhar direitinho. Quem foi expulso do Brasil. Só os otários dos artistas. Que fazia música. Não sei o que. Se via de porta estandarte. A turma pegava os artistas. Botava na frente. E os safados ficavam atrás. Roubando. Assaltando. Não é assim como a gente vê esses frescos falando não. Os artistas foi que se lascaram. Não vê agora o que fizeram. Eu nunca tinha conhecido na minha vida. Um cara tão educado. Tão bacana. Tão família. Feito Tony Ramos. Como é que o cara bota Tony Ramos. No meio de uma confusão. De uma lavajada dessa. Que esse negócio da JBS. Da Friboi. Mandaram chamar. Vai depor segunda-feira. E disse que o advogado de Tony Ramos. Já pediu a depilação premiada. Não. Não pedi. Só faz. A garota do Moro. É uma fera. Não é não. É uma fera rapaz. O cara vai segurar aquela pancada. Pressão. De todo jeito. O Moro disse. Não abre. Até uma inventou de morrer. Não foi? Para não depor. Mandaram teoriza a Vasco atrás. Não é porque ela morreu não. Vai atrás. Pega o depoimento dela na caixa. Prega. Vai. Traga. Prega. Agora isso tudo. A gente aprendeu com quem? Que eu acho que o culpado de estudo é o INN nacional. Eu. Presidente da república. A primeira coisa que eu mudava era o INN nacional. O INN nacional é quem inventou esse povo. Não. Não fui eu não. Eu não vi não. Rafael. Estou pegando dinheiro. Está tudo filmado o troço. Não sou eu não. Só tem uma perna mancando. É tu mesmo. Não. Não sei não. Isso é tu. O INNO. O INNO é o culpado. O único INNO no mundo que começa na terceira pessoa. Ouviram. Quem ouviu? Não. Ouviram. E essa preguiça. Essa preguiça foi o próprio INNO. Que inventou isso. Como é o INNO de outras nações. Guerra. Peleia. Sangue. Batalha. Todo INNO é assim. E o da gente. Deitado eternamente. Invesista. Porra. Se fosse deitado pelo menos uma semana. Mas eternamente. nenhuma coisa deles. Então o Заí. Já saiu uma decisão. Todo Ferrimento. 2 horas. Unha cidade. Uma cidade. Obrigado.